Isso aqui é um dente de dinossauro? Não. Não, isso aqui é uma réplica do fóssil de um dos espigões do Chiracossauro, que era um dos dinossauros com chifres mais extravagantes. Seu escudo tinha esses longos espigões que chamavam muita atenção. Que absurdo! Mas pra que eles serviam? Pra que esses espigões todos no escudo? As pesquisas mais recentes apontam que os espigões, até mesmo pela maneira que eles estão dispostos no escudo, não seriam usados para defesa contra predadores como se pensava antigamente, embora seus aspectos assustariam com certeza. Eu tô com medo! Mas sim, serem usados como distinção social ou para exibição sexual. E embora isso ainda seja debatido, análise de um crânio achado em 2015, indicam que os espigões do Chiracossauro poderiam variar bastante de indivíduo para indivíduo, o que suporta bem essa hipótese. Resumindo, eram pra chamar a atenção. É lindo, muito bonito. Interessante não? Se inscreva para aprender a se divertir com o mesmo óculos zoado.